Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje gente, nós vamos retirar esse bebezão aqui, olha o tamanho dessa raiz e vou contar tudinho para vocês porque que eu vou retirar, em que hora que eu retiro, tá? Em que substrato que eu coloco eles, tá? E que adubação que eu proporciono para esses bebês. Veja bem gente, olha só, vocês estão vendo que esse bebê ele não tá tão grande, né? Mas a raiz dele tá enorme, mas Lu, você não vai deixar ele criar mais umas duas, três raízes. Gente, eu já tenho o costume de tirar desse tamanho, geralmente eu não gosto de deixar na planta mãe, que vai sugando muita energia na planta mãe. Inclusive, essa aqui é a minha caçandra, que eu passei para o chip de coco, ela deu uma pintidinha no início, tá? Porque ela estava em semi-hidroponia e eu passei ela para o chip de coco, mas ela está com raiz bem linda, eu vou mostrar para vocês. Então, por esse motivo de eu ter mudado ela de casinha, né? E ela ter sentido um pouco, gente. Então, por isso que eu vou tirar esse bebê dela, né? Porque está sugando muita energia da planta mãe e vamos dar vida própria para ele hoje, tá gente? Então, veja bem, eu gosto sempre de deixar aqui uns dois dedos de haste quando eu corto, né? Porque agora nós vamos dar um apoio para esse bebê para a gente levar para um vasinho. Olha, gente, cortei assim, tá? Vejam bem, olha o tamanho dessa raiz aqui, gente. Ele tem total liberdade para se desenvolver. Aqui ele vai conseguir se desenvolver normalmente com essa raizona. Vou mostrar alguns bebês que nós replantamos juntos para vocês verem como que estão lindos, tá? Nunca vou cansar de dizer para vocês que os bebezinhos, as minis farianópolis, gente, precisam de um pouco mais de umidade. Não é encharcamento, gente, é umidade, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou amarrar esse bebê num pedacinho de tijolo. Aqui eu tenho esfaguel com casca de arroz carbonizada. Eu vou envolver um bolinho dessa mistura nesse tijolinho. E sabe essa parte do toquinho que nós cortamos? Nós vamos assentar aqui, gente, ó. E nós vamos amarrar esse bebê pelaquele toco de haste que nós cortamos, tá? Olha, veja bem. Fazendo uma forma que eu já vá segurando esse esfagno aqui próximo, para a gente conseguir manter um pouco de umidade para esse bebê, tá? Ó. Aqui a gente vai amarrar o bebê e vai amarrar o esfagno, gente, tá bom? Prontinho. Deixei ele bem firmezinho aqui. Lembrando a vocês que esse bebê, ele estava se alimentando totalmente da planta-mãe. Então, agora o cuidado é redobrado, gente. Veja bem, hoje eu vou levar ele para esse potinho bem vazado. Não é uma semi-hidroponia, mas emita bastante o cestinho, né, gente? Então, por ele não ser uma semi-hidroponia, eu vou colocar no chip de coco, tá, gente? Que aqui eu prefiro usar substratos que retém umidade, devido às altas temperaturas que fazem por aqui e minha falta de tempo de ficar regando, tá bom, gente? Então, aqui eu já vou começar colocando esse chip de coco. Ele é totalmente furado no fundo, ó. Tá vendo? Então, a drenagem é muito rápida, a ventilação muito rápida. Eu vou colocar em todo esse vaso o nosso chip de coco caseiro, gente. Inclusive, esse aqui estava de molho. Vocês estão vendo que está todo molhadinho. E vamos observando aqui a posição que a gente vai conseguir colocar essa princesinha aqui, tá? Com bastante cuidado para não quebrar essa raizinha. Nós vamos colocar somente ele na boca do vasinho aqui, tá, gente? Ó. Bem aqui na boca que nós vamos deixar ele. Então, sempre colocando o substrato e vendo a posição que eu posso acomodar ele aqui. É muito pequenininha essa pitulinha. Então, vamos com bastante cuidado. Vocês que acompanharam o replante no cestinho para o lado de fora. Vou mostrar mais uma vez para vocês verem que coisa mais linda que ela está. Gente, como que se desenvolveu rápido ali. Meu Deus, que pasmem. Foi um desenvolvimento muito rápido. Olha, próximo da raizona, gente, eu estou encostando esse chip de coco úmido para ela receber essa umidade e levar para esse vegetal minúsculo, né, gente? Que coisa mais linda esse vegetal, gente do céu. É muito fofa essa princesa. Vou caprichar bastante no chip de coco aqui próximo dessa raiz, tá vendo? Para ela não secar nada. Agora aqui, gente, com o uso do palito, eu vou tentar usar um palito aqui passando por cima do tijolo para não cair, se der uma ventania, né, por baixo da raiz. Vou tentar passar por baixo da raiz. Veja bem, a raiz vai ficar por cima. Bastante cuidado para não quebrar essa raiz lindíssima, né, gente? E vamos dar uma apertadinha aqui. Porque, se por acaso, aqui dá muita ventania. Se por acaso der uma ventania, esse tijolinho não vai cair, gente, tá? Olha aí, gente, ficou bem firminho o tijolinho, tá vendo? Bem firminho mesmo. Ela ficou bem certinha por cima, tá? Olha, a raizinha dela, agora, como eu empurrei, ficou bem lá dentro mesmo. Eu já vou colocar o chip de coco bem próximo dessa raiz, que é o que elas gostam, tá? Gente, não precisa ter medo de usar o chip de coco, tá? O único medo que você pode ter é se você cultivar exposta ao tempo. Mesmo assim, se tiver no fundo do vaso, não tem problema, gente. Gente, vocês não se preocupe, o chip de coco é um dos substratos que as falhanopes mais gostam. Se vocês soubessem o quanto que ela gosta de chip de coco, nossa, elas amam. E quando ela começa a se adentrar aqui, ó, toma conta que o substrato até some, gente. Olha, gente, nesses bebezinhos e nos meus replantes, eu gosto bastante de usar o osmocote 15, 9, 12, tá? É um adubo bem completo, é aquele adubo que te socorre quando você não tem tempo de ficar fazendo adubação. Eu coloquei um pouco de esfagno aqui, tá? E vou colocar algumas bolinhas aqui dentro e vou fechar. Tem várias formas, tá, gente, de fazer adubação. Não precisa ser exatamente esse portadubo. Você pode usar uma tampinha de refrigerante, você pode envolver no esfagno da forma que dê certo pra você. O cultivo das orquídeas, a gente acaba usando tudo que tá na nossa possibilidade, gente. Nunca ir além. Ficar bem aqui, do outro lado da raiz. Não vou pôr próximo da raiz, tá? Sempre coloque longe do caulizinho. A raiz grande ficou aqui, ela tá lá e ela ficou mais ou menos aqui, ó, envolvida em um chip de coco, tá? Mas essa pitulinha é muito fofa, gente. Então, agora a gente vai dar um descanso pra essa planta mãe. E nesses casos, gente, eu sempre retiro o bebê que tá ali. E muitas vezes eu tenho recebido muitas perguntas. Lu, quando a planta mãe não tem nenhuma raiz, o que que eu vou fazer? Eu não quero cortar, acho, não quero tirar o bebê. Você vai ter que optar manter essa planta no mais úmido possível, sem raiz, pra você pelo menos ter o bebê dela. Porque uma planta sem raiz, gente, não pode manter um bebê nela. Porque o bebê está sugando o restinho de energia que resta nela, né, gente? Então, é um fato isso. Eu vou começar mostrando esse bebê aqui pra vocês, que eu vou tirar logo, só não tirei por conta dessa flor, gente. É muito normal acontecer isso. Eu sempre vejo as meninas no WhatsApp mostrando, mas é bem natural, gente, acontecer isso. O bebezinho aqui, ó, vem uma floração, né? Bem próximo do bebê ali, olha que coisa mais fofa isso. Aqui também, este tá com a raiz bem grande, o acro também, parece que começou a querer achar ele, tá vendo? Olha só, mas como tá todo mundo em tratamento aqui, até as que não estão, estão no tratamento também de prevenção, né? Olha, gente, aquele que nós plantamos num vídeo anterior, olha como que a raiz já cresceu. E olha que coisinha mais fofa, gente. Não, olha essa raiz, que charme. Gente, desenvolveu muito rápido. Olha aqui onde encontrei um ontem. Olha só que fofurice. Eu tenho que cortar essa haste velha. Olha só que gracinha, gente. Muito fofinho, né? Ah, e essa aqui é um dos bebezinhos mais exibidos que eu tenho, né, gente? Que presta atenção, olha, tá grudando até no cestinho. Olha só o charme desse bebê. Plantão tão pequenininha também, né, gente? Olha que coisa mais fofa. E olha o bebê da nossa cascata amarela, gente. Olha como que esse bebê já tá lindo. Logo eu vou tirar esse bebê daqui, gente. Eu não deixo ficar muito grande, não. Você sempre tem dúvida, né, gente? Qual a hora exata pra tirar um bebê? Então, eu deixei algumas dicas nesse vídeo pra vocês. E não se preocupem, gente. Como a raiz desse tamanho, ele vai sobreviver sozinho muito bem. Só não pode esquecer da umidade, da adubação. Eu também vou usar nele o B&G Orquídeas e o enxofre, gente. O enxofre, ele é rico em nitrogênio e ajuda muito rápido as plantas se desenvolverem. Muito obrigada a você que conseguiu chegar até aqui. Quero te deixar mais esse vídeo de bebezinhos. Fiquem com Deus, gente. E até o nosso próximo vídeo.